1940, Guilherme II, imperador alemão e rei Prússia, no cargo de 1888 a 1918, aos 81 anos, em sua casa na Holanda, agora idoso, no ano seguinte, em 4 de junho de 1941, Guilherme II morreu por complicações pulmonares. Hitler ofereceu a translação do cargo para a Alemanha com a intenção de realizar grandes funerais de Estado, pois o Kaiser continuava a ser o símbolo da Alemanha e dos alemães durante a anterior Guerra Mundial. No entanto, como previsto e vontade de Guilherme II de nunca voltar à Alemanha, até a monarquia ser restaurada, o corpo permaneceu nos Países Baixos, então enterrado no mausoléu de Dum. Um! Um!